A paralisação de advertência foi por causa do atraso no pagamento dos salários do mês de junho. Na segunda-feira, os agentes de limpeza, varredores e motoristas dos veículos de coleta de São José de Ribamar prometem iniciar uma greve. Eles pedem aumento salarial de 10%, reajuste no ticket alimentação de R$ 320 para R$ 430 e insalubridade de 40%. Estamos tentando negociar 10% em cima do salário mínimo, não em cima do salário de categoria, porque é inferior ao mínimo, que é um salário defasado do ano passado. Então nós estamos querendo negociar em cima do salário mínimo para poder adequar o valor e um ganho real para os trabalhadores. Outra reclamação da categoria é referente às péssimas condições de trabalho. A coleta de lixo é feita em caçambas velhas, que oferecem risco à saúde e à segurança dos trabalhadores. Como a gente trabalha em caçamba, a gente é sujeito para debaixo de uma caçamba, quando está chovendo, a gente cai no buraco, os motoristas não ficam atentos, está entendendo? É isso aí, mas quando a gente joga o lixo também para cima, às vezes tem morador que bota o lixo muito pesado, não entende o nosso lado, quando a gente não joga o lixo para cima de caçamba. Agora, num carro baixo, a gente joga, né? Além da cidade de São José de Ribamar, o movimento grevista deve afetar também o município de Passo do Lumiar. O trabalhador precisa trabalhar dignamente, mas também o que movimenta é o capital, está entendendo? Então nós precisamos disso aqui. Ninguém aqui está pedindo nada para ninguém. Todos nós estamos aqui se reunindo para trabalhar, para adquirir o seu pão de cada dia, para viver bem com a sua família, porque se nós não precisássemos, nós não estávamos aqui para trabalhar. Nós estávamos vagabundando por aí.